Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Esse é o canal Pronto Falei. Chegando com mais um vídeo pra vocês, meus amigos. Vamos falar aí ainda daquele acidente que envolveu o ônibus da Itapemirim no trecho entre São Paulo e Vitória. Aquele ônibus que, inclusive, eu viajei. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem triste, mas eu tenho que compartilhar com vocês. Eu viajei naquele ônibus, eu tive o prazer de conhecer o motorista que nos conduziu entre Vitória e o Rio de Janeiro. Eu vou até falar o nome dele aqui, que não tem problema. É o motorista Clésio, tá? O Clésio, que estava dirigindo esse veículo até o Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro, trocou de motorista, assumindo o outro. Na volta de São Paulo para Vitória, o Clésio estava no trecho entre Rio de Janeiro e Vitória, que aconteceu aquele acidente lá que vocês sabem, onde tinha um rapaz na pista, na BR-101, com um cavalo. Acabou, o ônibus colidiu com esse cavalo, o rapaz no cavalo veio a óbito, o veículo tombou e o Clésio ficou muito ferido e ficou hospitalizado na cidade do Rio de Janeiro, na cidade interior do Rio de Janeiro. Hoje ele entrou em contato comigo, depois de muitos dias que ele estava internado, teve dificuldades para falar comigo o que de fato aconteceu. Ele entrou em contato comigo hoje, vou deixar para vocês daqui a pouco o áudio dele, que ele mandou para mim, mas a notícia infelizmente não é boa em relação ao nosso amigo Clésio. Eu já quero aqui desejar para ele, não sei nem o que dizer, na verdade, né? Porque diante da informação que eu recebi dele hoje de manhã, eu fiquei tão triste que não dá nem para falar nada, mas eu preciso divulgar para vocês o que aconteceu, tá? Mas logo após a vinheta eu volto para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Solta a vinheta! Olha, gente, eu posso dizer para vocês que se existe um milagre de Deus, eu sou um verdadeiro milagre. Porque eu já passei à beira da morte por várias vezes. Eu sofri um infarto, eu sofri um AVC, eu peguei Covid duas vezes, fiquei muito ruim, a ponto de eu ter quase desistido da vida. Porque eu fiquei muito ruim com a Covid. Outra coisa, eu quase me afoguei, quase não, me afoguei. Se não fosse um amigo meu que tivesse me socorrido, por incrível que pareça, o mesmo, o mesmo amigo me salvou duas vezes da morte, depois de ter ficado debaixo d'água. Então, ou seja, de afogamento, Covid, infarto, AVC, olha, é porque Deus não quis me levar, não era um momento. Eu costumo dizer que quando não é a hora, Deus não leva a gente. E aconteceu esse acidente envolvendo o ônibus da Itapemirim, na qual o nosso amigo motorista da Suzantú, Clésio, não teve culpa. Ou seja, ele vai ter culpa se o cara estava em cima da BR, em cima da pista com o cavalo, pegou ele de surpresa. Então, acabou tendo esse acidente, o rapaz que estava no cavalo, veio a óbito, o ônibus capotou, teve aí ferimentos leves em alguns passageiros, mas, infelizmente, a carreira do nosso amigo Clésio chegou ao fim. Porque, infelizmente, ele teve que amputar o braço, tá? E por causa de uma pessoa irresponsável, não é porque a pessoa se foi que deixa de ser irresponsável, foi irresponsável. E pra cima de uma BR, uma rodovia federal, e aconteceu um acidente desse, é uma irresponsabilidade sem tamanho. Olha o que aconteceu. O pai de família acaba de encerrar a carreira de motorista por conta dessa irresponsabilidade desse rapaz que veio a óbito. Então, Clésio, infelizmente, não vai poder mais dirigir, porque ele teve que amputar o braço. Eu gostaria de dizer o seguinte, nessas horas, a gente não tem nem palavras pra dizer, porque é triste, é muito triste, a informação é muito triste. Mas eu quero desejar pra ele que Deus o abençoe, Deus o conforte, e dizer que se Deus não o levou, é porque Deus tem um propósito em sua vida. Não se esqueça, Deus só leva a gente quando Ele quer levar. Se você está aqui na Terra ainda, é porque não é a sua hora, meu amigo. E Deus vai te amparar. Deus vai amparar você, amparar a sua família. Deus não vai deixar você só. E nós aqui do canal Pronto Falei, nos colocamos à disposição para o que você precisar. Só você entrar em contato comigo, você tem meu celular, você tem aí o meu WhatsApp, e eu vou estar aqui rezando, vou estar orando por você, para a sua recuperação plena. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade, mas hoje já dá pra dar uma amenizada, porque tem aquelas próteses, né, que dá pra dar uma amenizada. Então a gente está aqui torcendo por você. Muito obrigado mesmo por ter entrado em contato comigo. Pessoal, eu vou deixar pra vocês agora o áudio que o Clésio mandou pra gente hoje de manhã, falando desse acidente, falando o que aconteceu. E, desde já, eu agradeço mais uma vez ele por tudo e que Deus possa abençoar você. Tá bom, meu amigo? Solta aí, editor, o áudio que ele mandou pra gente hoje de manhã. Bom dia, Luciano. O que que eu falo é o Clésiozinho? Eu não te respondi antes, porque lá onde eu estava internado, eu tinha muito problema de sinal de internet. Como agora eu já estou indo pra casa pra me recuperar, as condições são melhores. Então, só pra te dar essas informações aí. Estou saindo do hospital. Infelizmente, a minha carreira de motorista acabou, porque as lesões que eu sofri foram graves e eu acabei tendo que optar o braço esquerdo. Aí, se você quiser conversar sobre mais alguma coisa, eu estou à tua disposição aí, meu irmão. Muito obrigado. Eles sabem que eu te admiro muito, meu amigo. Bom dia aí, obrigado. Tá aí, pessoal. É triste. Eu vou falar com vocês que eu, assim que eu recebi esse áudio, eu fiquei muito triste. Triste sem saber o que falar. Porque eu conheci ele, antes de embarcar para o Rio, eu conheci ele muito simpático, atencioso com os passageiros, uma pessoa assim espetacular, tratou a gente muito bem, tratou os passageiros muito bem, conduziu o ônibus muito bem, responsável demais. E aí, a gente recebe uma notícia dessa, a gente fica assustado. E para acabar de completar, ele não teve culpa. Ele não teve culpa. Esse acidente aí, envolvendo o ônibus da nova geração G8, da Suzantur, infelizmente o ônibus danificou, mas tem conceito. Mas aí, a situação dele, o que aconteceu? Por causa de uma pessoa que não teve responsabilidade nenhuma, que foi para cima de uma BR. Olha o que aconteceu. É triste, mas Deus vai levantar ele. Vai levantar, porque Deus não desampara aquelas pessoas que acreditam nele. Clésio, um grande abraço para você. Que Deus possa lhe confortar, que Deus possa lhe levantar e você possa viver a sua vida, mesmo com essa dificuldade que você vai ter. Tá bom? Um grande abraço aqui do Luciano Gomes, do canal Pronto Falei, do canal Fique Sabendo. Pessoal, por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Dei uma paradinha aqui para saber se você já está participando da nossa rifa em prol da Mel. Não sabe quem é a Mel? É essa cachorrinha aqui, pessoal, que eu resgatei das ruas e agora precisa fazer uma cirurgia com urgência. A Mel pode ficar com paralisia facial se não fazer esta cirurgia. E nós, do canal Pronto Falei, e fique sabendo, estamos sorteando três aparelhos de celulares. É, era dois, hein? Aumentamos para três aparelhos. Olha, o primeiro é este aqui, o S21 5G. Este celular é topzera das galáxias. 512 gigabytes de memória. Olha, este talvez seja um dos melhores telefones já lançados nos últimos anos. É o S21 já com a tecnologia 5G. Tem também, pessoal, o Motorola G62. Este aqui, novinho em folha. Todos os aparelhos novíssimos. Nunca utilizei. Ganhei de presente, mas nunca utilizei. Então, estamos sorteando estes aparelhos na rifa, ok? Este aqui é o Motorola G62, também 5G. E agora, estamos incluindo na rifa o iPhone. O sonho de consumo de muita gente, hein? Muita gente sonha em ter um iPhone. Está aqui, pessoal. iPhone novinho que eu ganhei de presente e nunca utilizei. Luciano, quanto que é esta rifa, pessoal? Um número, apenas um número, R$ 5,00. Três números, você paga apenas R$ 10,00. Ainda temos números disponíveis. Quer ajudar, Mel? Entre em contato nesse WhatsApp aqui, para você comprar a sua rifa. E para comprar, basta fazer o Pix e mandar o comprovante no WhatsApp. Boa sorte! Basta! Fala,